Música Acho que esse será um bom aquecimento. Música Eu tô pronta pra mais. Música 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 Oito desses hitos, um barco que me dependa! Xizem! Vitória! Oito! Preparam-se! É bom ou não me subestimar? É bom ou não me subestimar? Não! Esqueça a elegância! Agora é hora da vingança! Vamos, Rubens! E as coisas não serão como ontem! Oito desses hitos, batem-se da Rússia! Oxente! E as coisas não serão como ontem! Vá! Dê ela! Ah! Vamos lá. Vamos lá.